E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, como vocês viram no vídeo anterior, o meu Baby Dragon tá indo pro nível 7 galera, enquanto ele não fica pronto, é o seguinte, nós temos mais duas batalhas pra fazer ali e eu vou utilizar o Baby Dragon novamente que vocês curtiram demais, mas antes eu quero fazer uma coisa, nós vamos agora atualizar o nosso canhão da vila principal para o canhão duplo, é isso mesmo, nós vamos aprimorar o nosso canhão, vamos utilizar aí o Mestre Construtor, como tá mostrando ali, transforme o canhão em um canhão duplo, que causa muito mais dano com um alcance menor, é isso mesmo galera, então vamos ver aqui, é o seguinte, eu tô com uma dúvida só que é o seguinte galera, é, eu tô com receio porque eu acho que é o seguinte, se eu colocar meu construtor da outra vila aqui, provavelmente eu não vou poder mexer na outra vila por dois dias galera, dois dias sem mexer no meu construtor da outra vila, mas vamos lá, quero, quero ver isso daí, quero ver como vai ficar, então vamos usar isso daí, o nosso construtor aqui na vila principal, 1.500, eu tô com 6.190, 798 de ouro, então vamos aprimorar aí, não quero saber, vai ser canhão duplo nessa vila molecada, então foi 1.500.000, mano, 1.500.000, deixa eu ver ó, nosso construtor chegando ali ó, nosso construtor da outra vila, que tem a moral, olha o mapinha ali e consegue montar ali, transformar o meu canhão em um canhão duplo, mano, então vamos ver como vai ser isso daí, acho que vai ser muito top, deixa eu ver como seria, 3.8.3 pra poder gemar tudo aqui e ver como fica, cara, eu não vou esperar dois dias pro construtor ficar aqui e eu não poder usar na outra vila, deixa eu só confirmar, se for realmente isso daí, cara, é, é realmente isso daí, eu não poderia mexer em mais nada na minha vila da secundária, porque meu, minha, meu construtor tá aqui, né galera, então, vamos fazer o seguinte, vamos gemar essa construção aqui, depois em um outro vídeo eu mostro pra vocês defendendo com ela e agora a gente vai usar essas gemas pra poder gemar isso daqui, vai sobrar pouquinho, mas não faz mal, nós vamos na outra vila e vamos, é, mostrar aí que ele tá lá, bom, 3.8.3, vamos gemar, gemado, tá aí ó, e ganhamos alguma coisa ali, ganhamos uma recompensa, beleza, vamos ganhar uma recompensa, 10 gemas, tá, voltamos pra cento e poucas gemas, aprimore uma construção com o mestre construtor, temos ainda mais duas construções pra melhorar logo mais, teremos essas novidades também aqui no Clash of Clans, ó como ele ficou bonitão galera, como ele ficou bonitão galera, muito top né galera, muito top mesmo, olha ele aí ó, olha ele aí, construção dupla ali, meu canhão duplo mano, dá pra mudar ele ó, explosão ou normal, normal ou explosão, normal ele vai mais longe, normal ele vai mais, opa não, não é aqui não, peraí, 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 tá, o normal ele vai mais longe, ele já tem um alvo mais longe e o explosão ele tem menos, mas vamos de explosão molecada e vamos voltar pra nossa vila lá pra gente ver, o nosso construtor já voltou aqui, ele tá mandando eu dar um up no meu coletor de chino, a minha mina de ouro, no meu empurrão, é, nível 3 ali, ele tá mandando eu empurrar pro nível 4, eu mudar pro nível 4, mas não, por enquanto não galera, vamos ver uma coisa, as minhas vitórias valem 75 e o bônus de 3 vale 100, tá, eu tô com 1726 troféus galera, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver, o que que eu posso melhorar na minha vila, nível 3, nível 3, tá, o meu canhão já foi pro nível 4, é, o seguinte, vamos colocar aqui, eu acho que eu vou colocar isso aqui ó, a mega mina eu vou colocar para o nível 2, provavelmente eu vou botar ela, deixa eu ver quanto tempo, uma hora, beleza, tá, uma hora é bom, uma hora é bom, deixa eu ver uma coisa aqui galera, tá, não, não é isso que eu queria ver, é isso aqui, tá, o carrinho não dá pra desbloquear hoje galera, por enquanto não, deixa eu ver aqui, 700 só com outro nível, tá, beleza, aqui ele tá indo pro nível 7, moleque do céu, mano, nível 7, eu não quero nem ver, mano, eu não quero nem ver isso daqui, deixa eu ver isso aqui, vai 3 horas, tá, beleza, aqui não dá pra mexer em nada, bom, vamos melhorar o seguinte, vamos melhorar a nossa Tesla ou o nosso, nossa arqueira, bom, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar aqui ó, o nossa, a nossa mega mina, não, deixa eu, vamos ultrabatalhar, vamos batalhar cara, mudei tudo, vamos batalhar agora, e vamos de Baby Dragon galera, então vamos lá, vamos ver como vai ser esse ataque aqui, mano, se aquela vila que era toda espalhada, maior, foi 100%, imagina full Baby Dragon desta forma galera, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos botar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e aí vamos guardar dois aí galera, porque é o seguinte, aqueles dois ali, vão precisar chegar ali na Tesla, boa, beleza, pegou ali o poder de Fúria, e vai começar a destruir tudo, o cara, destruiu ali a do meio, que é aquele foguetinho, já fechou, já deu 100% quando destrói ele, então praticamente ali ó, garantido, tem 4 Baby Dragon, tem só uma defesa ali que pode pegar, que é a defesa, a torre de arqueira ali galera, mas o centro da vila vai cair logo mais ali ó, juntou, isso não é muito bom, mas vai dar conta, porque tem um outro aqui embaixo, que tá ali com o poder da Fúria galera, e agora deu 100% tranquilamente com o Baby Dragon galera, eu vou trazer pra vocês também, outras estratégias, quando melhorar o nível das vilas que eu começar a pegar, eu vou trazer pra vocês, algumas estratégias muito loucas, que eu aprendi lá no torneio da Finlândia, que foi muito legal realmente, então cara, valeu muito a pena eu ter ido pra lá, ver, e também transmitir pra galera, ó lá, o meu layout não sofre dano galera, não sofre dano, o próximo vídeo, o próximo vídeo vai ser falando desse layout galera, então fica ligado, que esse layout tá muito fera, muito fera mesmo galera, ó, só tomou 19, na anterior tomou 30 e pouco, se não me engano, então demos ali mais um 100%, mais grana entrando pra gente, e agora tem que esperar ali mais 2 minutos, pra gente poder atacar, vamos ver se a gente gema ou se a gente ataca, bom, eu queria ver agora o que a gente vai melhorar na minha vila, vamos ver aqui quanto que precisa, 250? Eu já tenho os 250 né galera, deixa eu ver, o foguetinho, pode até ir pro nível 4, mas não tem ainda e eu não preciso, acho que dele agora pro nível 4, eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar aqui, provavelmente a Mega Mina, deixa eu ver quanto tempo é a Arqueira, 8 horas, 8 horas, tá, deixa eu ver, esse é o momento da indecisão né galera, da indecisão, que realmente é muito complicado aí saber por onde a gente começa, 280 de ouro, eu precisaria de mais um ataque, cara, eu acho que vou melhorar a Tesla oculta, meu medo é que quando eu melhorar eu não vou poder gemar ela, porque ela vai ficar sem a defesa, vamos fazer o seguinte, eu vou melhorar a minha Mega Mina mesmo cara, minha Mega Mina, minha Mega Mina por enquanto, vou melhorar o seguinte, vou melhorar a minha Mega Mina, e aí depois eu começo a melhorar os coletores e armazéns, antes de melhorar as defesas, e aí na hora que eu venho com as defesas, eu vou e faço de uma vez as defesas, vamos ver quanto que é o coletor, só pra tirar uma dúvida, duas horas, a Mega Mina é, é, opa, é uma hora, tá, vamos na Mega Mina então, 40 mil de ouro, vamos lá, 40 mil de ouro, já coloquei a Mega Mina aqui, num próximo nível, então tem aí 210 mais 150, beleza, ela tá lá parada, não vai ter problema, acho que não, a gente não vai ter problema de atacar mesmo com ela assim, é, três gemas, vamos lá, vamos, vamos, vamos atacar, vamos atacar, eu não quero demorar, e vamos atacar nesse vídeo pra gente ver como vai ficar, essa vida, essa vila aqui, já tá um pouco melhor, mais distribuída, vocês viram, é, vamos ver, eu vou começar atacando aqui, pelo lado do foguetinho, mas de qualquer forma, eu vou atacar também na outra, na outra parte, pra poder destruir aquela, aquela defesa ali, que é a torre arqueira, acho que com um Baby Dragon lá em cima, eu já consegui destruir ela, e aí, eu consigo destruir o foguetinho aqui por baixo, galera, então vamos fazer o seguinte, vamos rodear aqui por baixo, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e vamos lá destruir aquela torre ali de cima, galera, vamos lá, beleza, vamos lá, vamos ver como vai ser aqui, galera, qualquer coisa a gente reforça aqui, o nosso exército de Baby Dragon, pra pegar esse foguetinho aí, o quanto antes, galera, destruindo esse foguetinho já ajuda demais, galera, já ajuda demais, destruímos ele, e agora a gente vai colocando aqui, dois Baby Dragons, pra destruir o restante, destruindo essas duas defesas aqui de baixo, a Tesla, e o, já foi, já foi, enquanto eu falei, já foi, galera, enquanto eu falei, já foi, temos três Baby Dragons ali, destruindo a vila, meu Deus, morri aqui, nossa, destruindo a vila do Coyote Junior, do Builder Pro, então, vai cair, vai dar mais um 100%, agora me fala, tá ou não tá, OP, essa tropa, mano, será que vai ter, vamos ter um, um Nerf aqui, dessas tropas, cara, 100%, e na minha defesa, eu garanto, eu acredito, que vai dar menos de 50%, vou falar, vai dar menos de 50%, e ele vai dar uma estrela somente, uma estrela com menos de 50%, meu chute, vamos lá, vamos ver agora, vamos lá, essa é a hora, vamos ver, vitória, vitória, e vamos lá, nossa, 50%, cravado, uma estrela, o Coyote Junior, do Boulder Pro, é Boulder, não é Builder, é Boulder Pro, Boulder Pro, então, vamos lá, 50%, uma estrela, nós metemos três estrelas, com os meus Baby Dragons, nível 6, tá indo pro 7, molecada, eu não quero nem ver, e ganhamos ali, mais o bônus da vitória, galera, então agora, a gente não tem mais, o bônus, por ataques, só daqui 21 horas, só amanhã praticamente, mas estamos ali, com 1784 troféus, e vou subir, agora eu vou começar a batalhar, pra subir o troféus, e tentar entrar, no, no, no ranking BR, de melhores vilas, melhores, é, é, vilas, a minha vila, Bruno Clash, vai chegar lá, se Deus quiser, galera, então vamos lá, é isso daí galera, agradeço a todo mundo, que esteve aqui comigo, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve agora galera, porque eu tô curtindo demais, o novo Clash of Clans, e esse vídeo, ficou muito top, então vamos lá, gastei muito, pra deixar minha vila assim, e eu vou fazer o seguinte galera, fiquem ligados, porque vai ter, uma vila, de nível 1, pra gente, que tá começando, sem gastar gemas, então fica ligado galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido demais, se você curtiu, já mete aquele like famoso, um abraço pra todo mundo, é nóis, fui! E hoje nós grita pra revida, cicatrizando as feridas, agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista, e adiça as medidas, que tão arrependida, eu tô tirando onda, e que vida me...